Música Após um anúncio feito pelo Ministério da Saúde na manhã desta quinta-feira, aprovando a cidade de Novo Hamburgo como apta a receber um curso superior de medicina, a Universidade Fevale garantiu que participará do edital para oferecer a formação. De acordo com o Ministério da Saúde, até o final deste mês o processo deve ser aberto. Bom, para Novo Hamburgo e para a região toda, eu creio que é uma possibilidade de nós termos a formação dos médicos próximo, atendendo a necessidade específica desta região. Esses profissionais vão conhecer as estruturas de saúde, vão conhecer as necessidades da comunidade, do entorno da cidade de Novo Hamburgo e da Fevale. E para a Fevale, sem dúvida nenhuma, reafirma o seu compromisso social, reafirma a sua missão institucional e a sua interlocução com a sociedade, através da parceria com o poder público, com as entidades de saúde, no benefício efetivamente da comunidade, da sociedade que vai receber esse atendimento. E também que vai poder ter os seus filhos formados aqui, muitos dos acadêmicos de medicina, muitos dos residentes de Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom e arredores, eles acabam tendo que se mudar para outros, inclusive para outros estados para fazer a formação. Então nós vamos garantir também que eles possam fazer um curso mais próximo das suas cidades, das suas casas. Nós estamos trabalhando desde o ano passado, quando saiu o edital para os municípios, junto com a Prefeitura de Novo Hamburgo, para que a gente consiga obter as condições necessárias para a oferta do curso. Nós fizemos uma parceria então com o Novo Hamburgo e estreitamos também com o Campo Bom, Sapiranga, Ivoti e dois irmãos. Estamos com esse consórcio de municípios e saindo a definição do edital dos municípios, confirmando o município de Novo Hamburgo neste pleito, ter assegurado a oferta do curso para Novo Hamburgo. Em seguida deve sair o edital do Ministério da Educação, chamando as universidades a se inscrever. Então a Universidade Ferval, sem dúvida nenhuma, vai estar participando desse edital. Nós estamos trabalhando com afinco no projeto pedagógico e nas estruturas necessárias para a oferta do curso, laboratórios, um centro integrado de especialidades na área da saúde, incluindo o curso de medicina como um espaço de prática, de formação dos acadêmicos e de atendimento da comunidade, além do atendimento das demais áreas da saúde que nós já temos. Música Música